Muitos de vocês aí, eu não sei o que vocês estão passando, mas muitos de vocês moram em lugares que vocês não gostam, vocês têm de família humilde, vocês têm problema com pai e com mãe, muitos de vocês olham para o lado e falam cara, não consigo me encaixar nesse lugar, muitos de vocês olham e falam cara, eu não quero auxílio emergencial do governo, eu não quero ganhar pouco, eu quero ter um carro importado, isso não tem problema, tá galera? Isso não é ganância, é ambição. Muitos de vocês olham e falam cara, eu quero ter uma BMW em todo o ano, eu quero ter uma casa legal, eu quero poder ter liberdade financeira igual o cara tem, eu quero poder vencer na minha vida, eu quero me destacar, eu quero ter uma vida do caralho, tá? Eu não quero uma vida de merda, eu não quero uma casinha, eu não quero um carrinho, eu não quero uma vidinha, eu quero conhecer o mundo, eu quero grande, eu quero ser foda e eu não admito mais de jeito nenhum ser um cara normal, eu quero ficar rico, porra. Eu quero ser foda, mano, eu quero fazer parte de coisas especiais. Cada um tem um sonho, se você tiver um sonho grande, você vai chegar num sonho grande, você tem que se espelhar em pessoas, pessoas que efetivamente chegam lá. Você pode ter modelo de pessoas pra você se espelhar, então você tem que ter um propósito, um motivo, uma base pra você chegar lá. Vamos partir pra 2023, mas vamos partir pra 2023 pra vencer em 2023. Às vezes, quando eu falei em vencer, não é, tipo, se você tem que passar num concurso, porque às vezes o concurso pode nem sair ano que vem. A vitória é a gente chegar no final do ano e ter feito tudo que tinha que ter feito.